Eu venho até eu e mostrei como é que faz Usa planadinhas cada vez querem mais Como é que a gente mudou, né? Acho que é o... A gente já tá quase nada, né? Ele é aqui, peguei um... É, e aí, tá bom? Tchau! Hum, né? Capacite, pegou essas coisas? É, rapaziada... Nossa, nossa, hein? Pode falar, irmão Tô aqui, vou ficar aqui Ai, ai... É, rapaziada... O negócio foi... Foi show... Foi... Ai, ai... Ó, vou pôr o seu carregador de celular no bolso aqui, tá? Ai, carregador de celular Ah, mas eu tenho que ver, né? Olha isso, ó... Maravilha, hein? Ó, não esquece de me cobrar o cinema Vou ficar devendo pra você o cinema, tudo bem? Foi só por aí, né? Oi? Foi só por aí, né? Hum... Agora eu sou danadinho Ai, ai... Deixa eu separar lá... Né? Quem dera se eu tivesse fumado essa aqui todo dia, ó Quer dizer, só tem um plaquezão desse? Aí, ela é bom Peraí Vê se não tô esquecendo nada Vê se você não tá esquecendo nada também Tá não? Então, bora Vê... A chave daqui... A chave daqui... Nossa, eu esqueci até a chave... A chave tá aqui? É, da porta Tá com ela aí? Tá com a chave aí? Tá bom Então, bora Levar a chave, eu acho Eu que frio Agora vai pegar frio de novo? Mas aí, esquentou Esquentou mesmo, esquentou? Esquentou Aham? Nossa, pode levar Vai lá Ai, a bolada É galerinha o negócio É isso aí? Sim. Opa! Ai! Não! Aqui ó! Ai quando você quiser vir aqui de novo, não é maior, aqui nós vem! Aham! Uma hora depois... Obrigado! Tchau, tchau! Segura! Oi! Segura! Agora eu quero saber como é que eu pego o retorno, como é que caia aí de novo. Retorno pra vir pra cá ó! Senão eu vou ter que ir por dentro. Acho que eu vou por dentro. Pode ir por dentro? Deixa eu ver... Cara! Acho melhor ir por lá, peraí. Não, vou por ali mesmo. Vou por lá mesmo. Tem que ir pelo Pirapolinha. Tchau! 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 Ui, é aqui Falei, foi melhor que o cinema, não foi? Foi Melhor que o cinema, né? Bem melhor Eu acho que o cinema não ia esquentar tanto, né? Mas é grande assim mesmo? Eu gostei É, rapaziadinho, o negócio não subir de nível, né, rapaziada? O barão no baixo está onde está, tá ligado, rapaz? E é isso aí, ó É o tempo ruim Aí a gente conseguiu Mas aí, Bruna, bem que você podia namorar comigo, né? Oi? Bem que você podia namorar comigo, né, Bruna? Cara, tá... Você está fodido, eu podia ir por aqui, vai ser legal, né? Meu, tá frio Eu estou congelando agora de novo Bom que é pertinho aqui, né? Perfeito Deu uma voltinha, mas é pertinho Aí depois, quando chega em casa, eu te mando uma mensagem Tá bom E amanhã, você está suave? A minha avó está tranquila Ah, então eu vou te buscar para lá em casa Lá em casa é bem mais quente Ah, é? Você acha? Só não tem banheiro, né? Opa, calma aí, busão Obrigado É aqui, né? Essa rua aqui? Tatuapé Se eu fosse tatuapé fosse lá no centro de São Paulo Se eu tivesse que te buscar lá, eu buscaria lá no tatuapé mesmo, hein? Acabou Aqui vai para o de Paraná Aqui? Exato E aí, foi bom ou não foi? Foi Ó Aí chegando em casa, eu te aviso Tá bem, cara Tchau 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 Toca, Bruno, hein, mano Olha o que fez, rapaziada A bruna é chave, hein? É, rapaziada Se vocês gostou aí, ó Já deixa o likezão pesado, maroto Daquele jeito Beleza? Eu não vou ficar enrolando vocês Se você está ligado Daquele jeito pesadão E eu vou cortar caminho Daquele Vou cortar caminho, né? E vou me embora, né, rapaziada? Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Mano, essa mina é da hora É muito firmeza, mano Trocando ideia com ela É muito da hora E... É daquele jeito E também, se vocês quiserem comprar o estragel Aí vai ter o link na descrição do estragel Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui Certo? Valeu Até a próxima E tchau Deu o que fazer, rapaziada Valeu Fui É que a danada se encantar No nosso proceder Tá ligado que é desse jeito Esse é o tubarão da CG Tá ligado que é desse jeito Esse é o tubarão da CG E...